Música O deputado estadual Laércio Schuster abriu os trabalhos com um discurso sobre a importância da atividade parlamentar. Em seguida, ele passou a presidência para a jovem deputada Bruna Ximenez Batista, da Escola de Educação Básica Tancredo de Almeida Neves, de Chapecó. Ela foi eleita pelos colegas no início da semana, quando começaram as atividades da 26ª edição do Parlamento Jovem. A sessão ordinária é a última atividade do programa. Os 40 estudantes vindos de 8 escolas diferentes passam 4 dias com a agenda lotada, exercendo atividades similares às dos deputados. Eles montam partidos fictícios, elegem os integrantes da mesa, participam de reuniões de comissão, palestras e debates, até chegarem aqui ao plenário, onde há exemplo dos deputados estaduais, discursam na tribuna e discutem e votam projetos. Os jovens parlamentares apresentaram 12 projetos de lei e 5 indicações, solicitando uma série de medidas a órgãos públicos. Uma das matérias aprovadas mostra preocupação com o meio ambiente. Os alunos do Colégio Senescista Elias Moreira, de Joinville, querem proibir a passagem de caminhões com carregamentos tóxicos durante a noite na Serra Dona Francisca. Se algum acidente acontecer ali na serra, toda a fauna do Rio Cubatão, toda a fauna da região, no caso o Bioma Mata Atlântica, ele todo é comprometido. O Bioma Mata Atlântica, ele é atualmente um dos mais ameaçados do planeta Terra, então um vazamento, ele comprometeria toda a fauna da região. Já os jovens deputados da Escola de Educação Básica Santos Anjos de Rio das Antas, se preocuparam com a saúde da população que vive em pequenos municípios. O nosso projeto principalmente é na área de saúde, no auxílio de pessoas que às vezes vão fazer uma cirurgia de emergência, vão fazer uma cirurgia pelo SUS, que às vezes no hospital não possui um banco de sangue, então a gente pretende, através do Emosc, deslocar para pequenas e médias cidades do Estado. A Escola do Legislativo, mantida pelo Parlamento catarinense, organiza e prepara cada uma das edições do programa. Os coordenadores comemoram a transformação em lei de vários projetos sugeridos pelos estudantes nos últimos anos. Todos os trabalhos que os 40 parlamentares jovens fazem numa edição do Parlamento, eles são encaminhados aos deputados, que muitas vezes utilizam a ideia dos alunos, e nós já temos com isso uma quarta edição do Compêndio das Leis do Parlamento Jovem, onde nós temos 40 leis estaduais que foram feitas pelos jovens parlamentares durante esse programa, e os deputados adultos assumiram a responsabilidade de protocolar aqui na casa e fazer toda a tramitação do processo legislativo. O Parlamento Jovem transforma a visão que os jovens têm da política e do papel que os deputados estaduais exercem na sociedade. Foi uma experiência incrível, foi tudo muito bem elaborado, nós estamos muito felizes por ter essa oportunidade, por ter tido essa semana incrível aqui, e com certeza vamos levar para a vida inteira como uma lição de cidadania, e fica aqui a nossa indicação para que as pessoas se envolvam com política, porque é importante. Para os deputados, é mais uma oportunidade de entrar em contato com as novas gerações e mostrar a esses estudantes a importância da atividade política. É uma oportunidade que o Parlamento Catarinense dá a esses jovens de conhecer um pouquinho desse espaço onde nós produzimos leis, propomos várias coisas e fiscalizamos atos do governo, que eles possam verdadeiramente exercer a sua cidadania e ver que através do Parlamento nós podemos ajudar o nosso governador do Estado a gerir melhor Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto